Mais um episódio da briga entre torcidas. Desta vez, por pouco, não terminou em morte. E pra piorar, autor e vítima são parentes. Noite de quinta-feira, aqui na Praça da Juventude, no Jardim das Arueiras, região leste da capital. A praça tava cheia. Já era ali quase nove horas da noite. A praça tava cheia por quê? Porque tem feira aqui, dia de quinta. E tava mais cheia ainda por quê? Porque escolheram ontem, quinta-feira, pra fazer a festa junina. Teve uma festa junina aqui na praça. Muita gente por aqui, no pedaço aqui, inclusive, tinha a parte ali das brincadeiras, das crianças, várias bancas. Aqui do lado, 30º Batalhão de Polícia Militar. Do lado, 30º Batalhão de Polícia Militar. Aqui nesse pedaço aqui, ó, tinha os brinquedos ali, né? Que o pessoal monta em feira, geralmente, pras crianças brincarem. Do lado de lá tem a quadra, onde, inclusive, tava acontecendo a festa junina, a apresentação de quadrilhas. As bandeirolas ainda estão por lá. De cá, a entrada do campão, o campão de terra. E aqui, ó, neste ponto onde eu estou, deu-se a confusão. Pelo jeito, o pessoal das torcidas organizadas aí, adversárias, estavam marcando ali, não é que marcando a briga, ainda mais rolando os bate-bocas, as provocações, pelas redes sociais, inclusive. É, não sei o quê, vou te pegar, você não é o malucão, você não é o bichão, não sei o quê, coisa e tal. Então, vamos ver, vamos botar pra conferir. Vamos botar pra conferir lá na praça, na feira. E foi o que aconteceu. A confusão se deu da seguinte forma, jovens de torcida organizada, já previamente marcaram das redes sociais pra encontrar e confrontar. Geralmente são brigas, né? Só que nessa confusão, um saiu com uma estocada de arma branca na região do estômago. O pessoal, inclusive o maior de idade, que foi atingido com um golpe de faca, vinculado à torcida organizada, vinculado aí ao Vila Nova Futebol Clube. Ele teria vindo aqui com a galera dele, inclusive nas imagens dá pra ver o pessoal vestido, com o uniforme da torcida organizada, e teria ido pra cima do menor, 16 anos. O maior de idade, vítima conhecido aí da polícia, tem passagem pelo tráfico de drogas. O menor tem passagem não pelo tráfico, né? Por ato análogo ao tráfico de drogas, ou seja, é um menininho com 16 anos aí que já tem, né? Já tá no mundão aí, já é vinculado ao crime e vinculado também à torcida organizada do Goiás. E aí, aqui, deu-se início à confusão. O maior de idade foi pra bater, o que ele não esperava é que o menor, junto com os comparsas, todos os menores, só a menininha e a escadinha, 16 anos, o menor agressor, 15 anos, 14 aninhos. Os menininhos bons. O menor estava com a faca. Ele tira a faca e golpeia na região do tórax o maior. E o maior e o menor, primos, não primos de primeiro grau, mas primos e todos os moradores aqui da região. O que se sabe é que a vítima é primo do autor. Ele estava ali pra separar, aparentemente, pra separar a briga e assim levou essa... Foi atingido por esse golpe de facada. A polícia militar foi acionada, o pessoal correu aqui, o menor agressor correu com a turma dele, os outros correram atrás, não conseguiram pegar, mas rapidamente a polícia militar conseguiu pegar o menor, que foi preso não. Apreendido. Assim que chegou o chamado da polícia militar, nós intensificamos o patrulhamento, onde foi possível localizar o autor nas proximidades ainda do falto, a menos de um quilômetro do local. E aí o que ele disse? Ele disse que já tinha marcado mesmo essa briga, confessou ter desferido esse golpe de facada. Ele também, na hora da abordagem, estava ainda com a faca na cintura. Aproveiten que se inscreva. Aproveiten que se inscreva. Aproveiten que se inscreva.